Música Pode ser? Podemos ver o chat Olá, meu nome é Fábio e... Desde já peço imensa desculpa à minha gera pelo tempo ausente Pra quem disse tava apagado em provar que o meu nome tá marcado a tinta permanente Sei que o improviso nunca foi suficiente Pô, avaliador com dor de cotevelo Moisés do rap, vim abrir caminho Para que mais tarde possam percorrê-lo Deixaram passar problemas em branco Ficaram à espera de letras novas Estou habituado, fui avaliado E arquivaram um processo de crime Por falta de provas Se não é do cu, é das calças Esquecem-se que o rei vai nu Até podia estar a inventar, mas Só manobras no circo à Nipali É um mundo surreal, sou o Salvador Dali Vou indo, não venhas para aqui Se não atiro-te ao mar E quando grito, dali, dali, dali Aprendi por mais fábio que seja Também sou NTS E para muitos sei o que importa É uma risota Quando a música bate Há sempre mais gente a bater à porta A dropar assim só pode ser Não dá para confundir Só pode ser A partir com tudo Só pode ser Eu disse A dropar assim só pode ser Não dá para confundir Só pode ser A partir com tudo Só pode ser Como é que eu sei Quando comecei a carreira É pelo primeiro concerto pago Isso foi aos 14 Tenho 30 São 16 no mercado Está bem, mas não tiveste sempre presente Prometi a ser uma estrela E só foste cadente Fábio, assim sinceramente Tu pareces o pain de movimento Tu não pareces És alguém que domina a rima Seguila acima da média Fora de série Sério Um género No meu critério És todo campeonato Exato Isso até à data Não foi que devia ter sido Está na altura de mais pequeno Ser reconhecido Vão dizer que estou a dar numa de convencido É mentira Agora aqui nada é oferecido Percebo o receio No seio De quem se acha concorrente Porque em terra de cego Quem tem olho é rei Eu cheguei para abrir os olhos A muita gente Muita lata Dizerem que vêm da lota Quando aquilo que vendem É de viveiro Atirem areia à vontade Não enganam este vareiro Ei A dropar assim só pode ser Não dá para confundir Só pode ser A partir com tudo Só pode ser Ant Eu disse Ant A dropar assim só pode ser Não dá para confundir Só pode ser A partir com tudo Só pode ser Para mim Este é o jogo Este é o jogo Ok? Obrigado a todos Obrigado a todos Sabes que não és tão bom Como ao Domingos Quando não batem palmas Quando chegas ao fim Não é?